Eu quero conhecer o Criatório Alcântara, pessoal, eu vou estar realizando aqui neste vídeo dois sorteios para aquelas pessoas que tem vontade de estar vindo aqui no Criatório Alcântara e estar conhecendo eu aqui pessoalmente, conhecendo aqui o Criatório, vendo as instalações, vendo as fêmeas, vendo os machos, vendo a mexida, pegando aí os alimentos que a gente fornece, as vitaminas, o suplemento, pegando as dicas de perto mesmo, sentir os coleiros cantando próximo, estar vendo o coleiro Profeta, estar vendo o coleiro Flash, cantando e passar um momento aqui, uma distração comigo e com a minha família. Então pessoal, vou fazer esse sorteio no canal, neste vídeo. Então você que quer conhecer o Criatório Alcântara, você vai deixar lá, eu quero conhecer o Criatório Alcântara. E deixe o seu número do seu telefone, tá? Com o DDD que tenha o WhatsApp. Pessoal, eu vou fazer um sorteio em cima deste vídeo. Lembrando, o pessoal que for se inscrever para poder participar, deixar o comentário. Pessoal, eu moro no estado de São Paulo, na cidade de Americana. Então, veja se fica longe para você, se dá para você vir ou não, né? Só faz a inscrição mesmo, se caso dê para você vir, porque de repente pode você estar ganhando e tirar aí a oportunidade de uma pessoa que realmente vai vir, que realmente quer vir, entendeu? Então, deixe lá o comentário com o seu número do seu DDD e o número do seu telefone, falando eu quero conhecer o Criatório Alcântara. Como que vai ser, pessoal, essa visita? Eu estou pensando em fazer aqui, vou fazer, né? Dois sorteios. Então, a pessoa vai poder trazer a esposa, trazer os filhos, né? Quem não for casado pode trazer a namorada, não tem problema, né? Aí, eu vou fazer um café da manhã para a gente, tá? Vou fazer uma bancadinha aí legal de um café da manhã para receber vocês. E vou presentear vocês com a camiseta do Criatório Alcântara, com a caneca do Criatório Alcântara e com o kit do Lino Ninhos, tá? Vou pegar com o patrocinador do canal, um kit do Lino Ninhos para poder presentear também a pessoa que vai estar vindo aqui, né? Fora isso, ainda vai estar levando um CD de encarte, tá? Do coleiro Capricho. E vai poder tirar foto aqui no Criatório, vai poder estar segurando aí o coleiro Flash para cantar, o coleiro Profeta. Vai ter aquela distração, né? Vai fazer nova amizade, que vai estar minha família aqui também presente. Vai ter a família de vocês, então vai ter um novo amigo. Pode ter certeza. A gente vai passar uma distração junto, né? Uma manhã aí junto, tomando aquele café da manhã gostoso. Vamos conversar, vamos bater papo. Se tudo der certo, nós entra ao vivo aí, numa live para todo mundo, sabe? Tem uma distração aí legal mesmo. E abrir a porta, né? Para duas pessoas aí, duas famílias aí que queiram vir, né? Conhecer o local aqui do Criatório Alcântara. Pessoal, em casa vem bastante amigos, tá? Aqui não é uma casa que não recebe amigos, não. Então aqui vem bastante amigos. As portas estão abertas. Mas tem muitas pessoas que a gente não conhece, quer conhecer o Criatório, mas a gente nunca nem viu, né? Então é difícil a gente receber também todo mundo, né? Então as portas sempre estão abertas. Mas, que nem eu comentei no vídeo anterior, época de reprodução, a gente devemos evitar receber visita no Criatório. Não que não seja na Casa da Gêna. Cada gente recebe a visita sem dúvida, né? Com todo amor e carinho aí e respeito, né? Então a gente recebe sim a visita. Mas no Criatório, graças a Deus, que nem eu comentei, eu tenho o privilégio de em casa aqui ser como um sobrado. Então essa parte de cima aqui é só para os passarinhos. Então quando está na época da reprodução, principalmente à noite, escureceu, eu não trago ninguém aqui mais. Eu não deixo ninguém subir aqui mais. Eu apaguei as lâmpadas, só acendo a lâmpada no outro dia seguinte, entendeu? Fora eu, né? Eu e o meu filho que ajuda a tratar também, que as fêmeas são acostumadas a se ver, elas não assustam, né? Aí, sem dúvida, a gente até vem rapidinho, acende uma lâmpada, se pegar um negocinho e já desce correndo, porque fêmea nova, ela costuma abandonar o ninho. Então se caso você tenha movimento aí de pessoas diferentes, entregador de gás, água, compra, se chegar próximo aí de fêmea, que é fêmea nova, ela se espantar, sair do ninho correndo ali, se batendo, acabou, não volta para o ninho mais. Perdeu a sua criação, perdeu o seu tempo, perdeu a sua choca. Então, pensando nisso, que eu fiz esse vídeo aí, eu pensei assim, mas por que não, né? Vários inscritos aí estão querendo, né? Estar vindo aqui e conhecer o Criatório Alcântara. E sabendo que a gente não tem muito tempo, a vida da gente é aquela correria sempre, né, pessoal? Então, resolvi fazer um sorteio no canal para duas famílias que queiram vir, estar conhecendo aqui o Criatório Alcântara. Lembrando, pessoal, eu moro na cidade de Americana. Depois que o ganhador ganhar, certo? Os dois ganhadores que vão estar fazendo sorteio e estão ganhando, eu vou adicionar no WhatsApp, nós vamos bater o papo e vamos marcar o dia que fica bom para todo mundo, para as três famílias, seria a minha e as duas que vai estar ganhando, marcando um dia que fica favorável para todo mundo. E nós vamos passar aquela distração, tomar um café da manhã, se caso você tiver também uns coleirinhos para trazer, nós traz, nós brinca, nós mexe, tem a praça aqui em frente de casa também, que é um lugar muito bacana, tem uns brinquedinhos para as crianças brincar e a gente faz aquela distração e bate aquele papo ali que a gente mais gosta, que é o papo de coleiro. Pode ter certeza que vai ser um dia muito legal, tá? Então, pessoal, você que quer conhecer o Criatório Alcântara, deixa aí no comentário. Eu quero conhecer o Criatório Alcântara. Deixa seu nome, seu telefone com o DDD, que logo vou fazer o sorteio. Pessoal, quem não der para vir, deixa o like, pessoal, para fortalecer o canal, para poder ajudar, chegar naquelas pessoas, esse vídeo que quer estar conhecendo aqui o canal. Então, não custa nada, não esquece também de deixar o like, tá? Quem ainda não é inscrito no canal, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aí nas outras redes sociais. Aquele forte abraço a todos, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.